E os jurados foram escolhidos a dedo. Sabem bem o que é passar por uma seleção como essa. Afinal, anos atrás, eles também brigavam por um lugar ao sol. Afonso Negro começou a cantar aos oito anos. O destaque veio com o grupo dominó na adolescência. A gente sofre pra caramba com criança. Porque pra você dar um não pra uma criança, e aí a criança começa a chorar e pede uma segunda oportunidade, é muito difícil. Só que aqui é sério, né? Não dá pra mentir, não dá pra passar alguém que não tem talento, porque é bonitinho. Não tem jeito. Tem que ter um conjunto da obra. Na quarta, às 9h45 da noite.